Pois é, eles estão unindo as forças, né? Mas engraçado, sabe como é que as cobras morrem? Quando estão uma amiguinha da outra? Elas morrem abraçadas. Deus me trouxe aqui pra dizer pra você que ele tá vendo toda a armação. Essas pessoas falsas, peçonhentas, que usam a língua para difamar, para destruir o ministério. Eles sabem quem tá fazendo panelinha, quem tá colocando um contra o outro. Tem gente que se diverte, né? Esses são os servos de Satanás que trabalham contra a obra de Deus. Sabe quem foi que tentou, né? Destruir a obra de Deus lá no Éden? Uma cobra. Entre todos os animais satanais, achou brecha na língua da cobra. Então, olha o recado do céu pra você. Segura a tua língua aí. Não compactue com as obras das trevas. Não tenta destruir aquilo que foi o próprio Deus que levantou. Sabe? Tem ministério que só Jesus não é causa. É. Departamentos de jovens, de senhoras. Círculo de oração. Deus me trouxe aqui pra dizer pra você quem é você neste cenário? Deus te colocou aí com propósito. E Satanás sabe disso. E é por isso que ele tá usando aí essa língua cheia de veneno. Sabe pra quê? Para tentar destruir com os propósitos de Deus. Deus tá falando pra você que foi envenenado por esse tipo de pessoas através de conversinhas. Vigia com quem você conversa. No WhatsApp, nas tuas redes sociais. Vigia quem é essa pessoa que diz que é teu amigo, tua amiga. Sabe? Mas só tá colocando você contra a obra de Deus, tentando destruir teu casamento, teu relacionamento. Sabe? Não existe. Tem muitas pessoas saindo da igreja por causa de fofoca, por causa de conversinha, por causa de disse-me-disse. Quer que eu diga uma coisa? Quem sai da igreja por causa de fofoca nunca entrou lá por causa de Jesus. Tem gente que quer sair da igreja, mas não sai da roda da fofoca. Não sai da roda dos escarnecedores. Deus tá dizendo pra você dá um baixa. Corta essa ligação, esse contatinho. Eu não te quero ver no meio da roda dos escarnecedores. Deus colocou algo nas tuas mãos, então. Preste contas. Quem coloca a mão no arado não pode mais voltar atrás, não. Pá tá querendo uma igreja perfeita. Pá também tá cobrando perfeição das pessoas porque você não é perfeito. Não. Igreja é lugar de pecadores buscando arrependimentos. Lá vai ter todo tipo de pessoa. Tem pessoa que fica trocando, né? Troca de igreja como se troca de roupa, né? Todo dia, não. Aqui não presta, aqui não presta. Ei, onde tá o joio tá o trigo. Saiba lidar com as pessoas. E Deus te colocou aí dentro, sabe pra que foi? Não foi pra derrubar esse lugar, não. foi pra que você multiplicasse o número de almas, o número de pessoas aí neste lugar. Então, não se relacione. Não queira amizade. Não dê ouvido a esse tipo de pessoas que você sabe que há serpente lá no paraíso. Não fica mais conversando com essa pessoa. Essa pessoa que não quer saber dos princípios bíblicos. essa pessoa que não escuta a liderança. Sabe? Deus falou pra Adão que é da árvore do fundo de conhecimento que vocês não podem nem tocar. E eles, ao invés de dar ouvido à voz de Deus, deram ouvido a quem não deveria. E quantas pessoas estão quebrando a cara por não ouvir as suas lideranças? Tem alguma coisa contra a liderança? Vai lá, conversa com teu pastor. Conversa com teu líder. mas não sai aí destruindo a obra de Deus, não. Sabe por quê? Porque vai vir as consequências Adão e Eva deram ouvido a serpente. Desobedeceu, não foi? Mas eles tiveram que colher as consequências da desobediência. Olha aqui pra mim. A partir de hoje dá um basta. Eu não vou ouvir pessoas, eu não vou ouvir pessoas que não andam no caminho do Senhor. Eu não vou ouvir pessoas que se opõem à obra do Senhor. Eu não vou estar com amizade, com pessoas que não querem nada com Deus, sabe? É oi, oi, mas não pode estar todo dia. Sabe por quê? Porque ou você influencia essa pessoa, essa pessoa influencia você. E tem pessoas que já determinou o que ela quer da vida. Ela quer ser a cobra, ela quer estar rastejando, ela não quer obedecer a voz de Deus. Ela só está para destruir. Quantos casamentos, relacionamentos, né? Tem as cobras que estão camufladas de amizade e está tentando destruir. Família é projeto de Deus. Traição não paga com traição, não. Pague o mal fazendo o bem. Então cuidado que são essas pessoas aí que estão te influenciando a fazer coisas que Deus não quer que você faça. Cuidado com estar se relacionando com o tipo de pessoas que não tem nada a ver com os propósitos de Deus na tua vida. Quantas pessoas querem se relacionar com pessoas que não cumprem princípios bíblicos, não obedecem a voz de Deus. Já decidiu o que ela quer da vida. Não queira você mudar as pessoas porque isso daí é papel do Espírito Santo de Deus. É você quem decide com quem você se relaciona. É você, sim, você tem que ser seletivo. Daniel resolveu não se contaminar. E pra andar com o Daniel não era qualquer pessoa. Ele tinha os seus amigos. Sabe? Porque muitas vezes por causa de amizade tem pessoas se desviando porque de tanto inimigo conversar, de tanto falar, acaba convencendo. E quantas pessoas hoje estão arrependidas porque ouviu o que não deveria ouvir. Sabe? Ficou muito tempo com alguém que essa pessoa acabou influenciando, dessa pessoa e levando pra longe dos caminhos do Senhor. Então nessa noite o Espírito Santo de Deus veio falar por intermédio desse vídeo pra você. Abra os olhos. Abra os olhos. Manual do Cristão é isso aqui, ó. É isso aqui. Bíblia. Então, se alguém tá te convencendo de algo que a palavra de Deus diz que não é o correto, então você não pode ouvir essa pessoa. e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se alimenta da palavra de Deus que é a verdade e não se deixe levar por historinhas, sabe? Mentirosas. Porque o diabo ele é um enganador, ele é um mentiroso e ele só se levanta para destruir pessoas que Deus tem um propósito na vida dela. Você não tá aí por acaso. Deus tem um propósito através da sua vida e o inimigo não está satisfeito com isso. É por isso que ele está se levantando. Porque você não é qualquer um. Ele sabe dos planos que Deus tem para a sua vida. Assim como a fé vem pelo ouvir, né, tem muitas pessoas caindo também por aquilo que está ouvindo. Não deixe o diabo te seduzir. Não deixe o inimigo enganar com palavras. E olha que tem pessoas que estão apaixonadas, né? Apaixonadas porque ouviu demais alguém que foi influência maligna na sua vida para te desviar. E hoje você não tem forças, mas o Senhor está dizendo para você que Ele está lançando esse algo por terra hoje. Ele vem aqui por internet esse vídeo abrir a tua visão. Abrir a tua visão e cortar ligações e deixar essas influências que não te fazem crescer em nada. Só te puxam para baixo tantas pessoas pagando peso por causa de pessoas que aparecem na sua vida do nada. E você só perdeu, não é verdade? Adão e Eva perderam o direito de estar no paraíso por causa de uma influência maligna. Então a partir de hoje seja seletivo. A partir de hoje seja uma pessoa que observa mais e antes de tomar uma decisão na sua vida você tem que observar, você tem que analisar, você tem que ver que é verdadeiramente aquilo que Deus quer. Se Deus falou que não, então também diga não. Para essa proposta do inimigo recuse, resista ao diabo e ele fugirá de você. Sabe como é que o diabo vai correr? Quando você resistir, quando você dizer não, quando você não dá ouvido. sabe como é que acaba a fofoca na igreja, a família, sabe? Sabe quando acaba? Quando chega no ouvido de uma pessoa santa, que ela chega e corta, sabe? A língua da cobra é cortada. Ela corta a conversa, corta a conversa, sabe? Tem algo que está se propagando aí de uma forma tão tremenda que é que está aparecendo mais o coronavírus, destruindo o ministério, destruindo tudo. Sabe por quê? Porque não tem alguém para cortar a partir de hoje, corta. Não, esse mal aqui não vai destruir com o meu relacionamento com essa pessoa, nem com Deus, nem com esse ministério, nem com aquilo que Deus me colocou para crescer. Não vai, porque eu estou cortando. Estou cortando. Sabe? A língua da cobra é cortada. É cortada. E vai ter gente aí que vai morder a língua, porque quando a máscara não cai, o Espírito Santo Deus entra e vai lá. Deus vai mostrar quem são as cobras. Deus vai mostrar quem são aquelas pessoas que já decidiu o caminho que elas querem e quer te levar junto. Mas você não vai ficar enganada. Amém? Você crê nessa palavra? Deus tem um propósito na sua vida? Tem. Você não pode se deixar iludir com essas palavras, porque o diabo ele fica o de revolta. Ele faz de tudo para se infiltrar, para chegar de fininho, mas o propósito dele é esse. Ele só vem para matar, roubar e destruir. Mas eu quero repreender. Não vai haver. Não vai haver morte, não vai haver destruição neste lugar. em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, deixa eu orar para o seu ministério, deixa eu orar para esse relacionamento, deixa eu orar em nome de Jesus, Pai. Ai, que eu quero apresentar cada vida, cada lá, cada ministério, o Senhor sabe, Deus, cada departamento. O Senhor sabe como tem gente sofrendo aqui, Senhor, porque estão sendo perseguidas. Ah, Deus, é calúnia, difamação, a gente na cola, me diz pra lá. Ah, meu Pai, acaba com esse algo hoje, meu Deus. Lança por terra toda contenda. Lança por terra, cá, meu Pai. Toda a picuinha, todo disse e me disse e que esse veneno que Satanás, meu Deus, aracala pra xerpe, quer acabar, meu Deus. Meu Deus, não seja repreendido. Assim como essa praga, esse coronavírus, que cesse, que acabe, em nome de Jesus Cristo. Pois a Tua Palavra nos garante, meu Deus, que nenhum mal nos sucederá, nem desgraça nenhuma chegará a Tua tempo. Se algum veneno mortífero beber, não fará mal algum. Então, Deus, que esse mal não venha fazer mal aos Teus, que o Senhor venha proteger o Teu povo. E assim como essas notícias estão sendo propagadas, nós repreendemos, Senhor, e declaramos em nome de Jesus Cristo a destruição da fofoca, da mentira, a destruição do mal nesse ministério, nesse departamento, nesta casa, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem Amém. Amém? Não dá ouvido. Corta a ligação e você vai ver que vai ficar tudo em paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Sou um reparador, um abraço pentecostal, que Deus te abençoe. Gostou do vídeo? Compartilha, deixa o teu like. Deus te abençoe. Amém.